Começando mais um vídeo da nossa querida série que enfim levou, que tanto sucesso tem feito aqui no canal. E hoje nós vamos conferir a história e o paradeiro de mais um desses ídolos. Vamos lá então. Carismático, ranzinza e com uma aparência única, Pedro Ferreira dos Santos nasceu na cidade de Bom Conselho, em Pernambuco, no dia 25 de fevereiro de 1925. Durante a década de 70, atuando com o nome artístico de Pedro de Lara, trabalhou na Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, em um programa de calouros. Fato esse que fez ele ir imediatamente para o programa do Chacrinha e depois migrou com muito sucesso para a bancada do programa Silvio Santos no SBT. Exatamente durante o início dos anos 80, quando chegou na emissora, trabalhou também como ator no programa do Bozo, onde fazia o papel de salseifufu, parceiro dos icônicos Papai Papudo e Vovó Mafalda. Pedro foi ator ainda em diversos filmes do gênero de pornochanchada nessa época, dentre eles a máfia sexual e as Bonitas e Gostosas. Seguindo sua carreira cinematográfica, atuou em outros gêneros também, como por exemplo em As Aventuras do Sérgio Malandro, Padre Pedro e a Revolta das Crianças. É o que maravilha contra o Homem Atômico e o estranho vício do doutor Cornélio. Além de artista, ele tinha um outro dom. Foi astrólogo de publicações como Amiga e Sétimo Céu. Pedro ainda era radialista, onde atuou por um tempo na rádio atual. Escreveu livros como, por exemplo, A Porta Proibida e o Livro da Sabedoria. Sua última participação como jurado na televisão foi durante o programa Gente que Brilha do SBT e também no show do Ratinho na mesma emissora no início dos anos 2000. Nosso querido Pedro de Lara veio a falecer no dia 13 de setembro de 2007, vítima de câncer no Rio de Janeiro, quando estava com 82 anos. É isso aí rapaziada, espero que vocês tenham curtido. Aguardo sugestões para os próximos vídeos aqui do Que Fim Levou para que nós possamos continuar sempre trazendo histórias tão legais e tão interessantes quanto essa que nós mostramos no vídeo de hoje. Tchau, tchau.